Olá, mais uma vez, Moçambique sem Papa na Língua, eu sou o vosso Guião hoje. Foi-me proposto fazer aqui um trabalho crítico em relação ao Azagaia. E, creio que essa proposta vem a propósito do trabalho que eu fiz em relação a Lil Wayne, a que eu pude enaltecer a sua criatividade e a sua maneira como usar o social media, os meios de comunicação de massa sociais. Pois, gostaria de começar por dizer muito obrigado ao Roberto pelo seu comentário gentil, generoso e aquilo que se diz em inglês, wise, muito inteligente. Falar de Azagaia não é uma coisa fácil, simples. Falar de Azagaia requer conhecimento profundo do homem chamado Azagaia. Muito recentemente eu fiz uma entrevista que ainda até hoje não consegui editar. E no meio dessa entrevista, que chama-se a Grande Entrevista, que é de um dos formatos dos 100 Papas na Língua, que é a segunda edição das Grandes Entrevistas, a pessoa que eu entrevista é um professor. E na conversa que eu tenho com este professor, a gente fala de moçambicanidade, cultura, falamos de muita coisa, história e manias, hábitos, comportamentos. E Lílio N. foi um dos temas abordados, um dos temas, até posso dizer, estudados, como um fenómeno da música em Moçambique, hoje, em 1975 a 20, 23. Por que é que eu nunca fiz uma análise ou uma observação à música do Azagaia? Não tem nada a ver com a política. Pelo contrário, existe um cidadão português, um catedrático, que fala do Azagaia em poucas palavras, do gênero do Azagaia. Quem é o Azagaia e por que o Azagaia chegou a este nível, que os 100 Papas na Língua até não tem como fazer essa análise. Mas hoje, com essa motivação do Roberto, eu gostaria de começar essa análise falando do Pensador. O Pensador é um rapper brasileiro, usa um nome muito próprio. E como é que esse rapper brasileiro representa a língua portuguesa numa dimensão fora dos moldes da música, da fala lusa. E como aparece o Boss AC em Portugal, e como a sua música influencia uma nova etapa da música portuguesa, não só em Portugal, também nos países da língua portuguesa. Palopes, Macau, Brasil, Goa e por aí fora. Mas o que é interessante aqui falar, quando falo do Pensador, é as músicas do Pensador que me inspirou a falar desse gênio, deste homem que sai de uma fonte de água nos altos Limpopos, nas montanhas dos altos Limpopos, e o rio desce e deságua no Índico com tanta Limpopos, tanta Limpopos, tanta Limpopos, tanta mistura de sentimentos, emoções, momentos altos e baixos, mas também com uma densidade, uma capa densa de ironia da realidade de um país enlutado há mais de 40 e 5 anos de independência. Hoje, pude perceber nas leituras que eu faço e entendo porque é que o Roberto pediu que eu fizeste essa análise. Não sei se é porque ele viu o vídeo que eu fiz em relação a Lilluen ou será pelos outros temas que eu tenho feito no ser papo de Naliluen. Mas, vou ser honesto, estava a ler aqui uma coisa, um documento sobre estatísticas e um dos pesquisadores pergunta o que que os jovens moçambicanos que nasceram de 1990 a 1998 sabem ou têm para se identificar na sociedade moçambicana. Eu diria o contrário. O que é que os jovens têm de 1975 a 2023 para perceber o desenvolvimento cultural, histórico e mais além da música moçambicana? Nenhum. Então, é aqui onde a gente fala do Azagaia. Por que o Azagaia? É um rio. Azagaia é um rio. é um rio que nasce nas cadeias montanhosas do Limpopo e deságua no sul do Moçambique no Oceano Índico. E ao desaguar nesse mar imenso, nessa pérola que a gente chama pérola do Índico, essas pérolas que no fundo do Índico nascem, crescem, encontram um mar cheio de sangue, um mar cheio de cadáveres, vocês diriam sucatas de barcos, não sei o que, não, cadáveres, seres humanos. E numa dessas pérolas está esta mente virgem única que pergunta-se a si mesmo o que é que eu faço aqui no fundo deste mar? Por que eu? Por que é que o Pai Nosso Todo-Poderoso escolhe a mim? E essa trágica situação em que o Azagaya surge de uma fusão entre o Atlântico, os espermas do sal do Atlântico e os espermas do sal do Índico de um pai, Cabo Verdeano, pai ou mãe, de dois polos diferentes, Cabo Verdeano e Moçambicano. Mas o que é o lindo nisto, o que é o bonito, o que é a parte mais interessante é que este casamento que traz a terra de Gomuiana e o povo banto da África meridional, muitos não percebem que é um fenómeno. Até que este fenómeno explode. Por que Azagaya? Azagaya é reflexão de um discurso feito em 1935 no estado de Damaixado, de um indivíduo que usando os poderes políticos administrativos impulsados nele declara a independência solene de Moçambique. Que essa independência solene de Moçambique passa a ser a ironia da música moçambicana. O que muitos consideram rap e pop ou outro gênero que você queira considerar. Nem em um milhão de anos ninguém podia imaginar que a ironia daquele discurso seria um instrumento de luta. Seria o princípio do seu fim. Até que Deus Todo-Poderoso e gracioso seja lá o que você é muçulmano cristão judeu aquilo que você acredita decide dar volta à realidade. E a realidade da ironia é a morte do Azakai. É aqui onde começou o nosso programa hoje. esse gênio da música luso do hipop do pop aquilo que você quer dizer é aqui nos 100 papas na língua que vamos falar deste mestre que diz vamos lutar com caneta e papel e vai ser com papel e caneta que vamos falar dele. Sigamos. Muitas das vezes a música é muito mal entendida e mal percebida no seu princípio quando alguém produz algo. seria estúpido da minha parte não dizer uma coisa aqui que está perante os vossos olhos dia a dia ultimamente no social mídia. É a figura deste indivíduo no mercado de repente transforma num cantor e usa estes meios de social mídia para chegar além dos contornos daqueles que declararam a independência deste país sempre proibiram a coesão das culturas das várias províncias de Moçambique em diferentes maneiras de moldes e vem diz eu chamo Lil Wayne e começa a fazer uma música de um jeito clássico único e extraordinário mas este Lil Wayne vem do onde é aqui onde muitos de vocês não percebem este Lil Wayne vem do onde já viste já ouviste povo no poder eu no princípio não pude entender e perceber povo no poder povo no poder é aquele discurso de Samora no chão em outras palavras Moçambique declaro solenemente a independência de Moçambique mas no subconsciente vou-vos escravizar vou-vos humilhar vou-vos maltratar vou-vos submeter aquilo que eu quero eu é que lutei eu é que mando eu é que sou a lei é nesse contexto que a música da Zagaia a música do pensador encontra-se no meio do oceano pacífico vocês já estão a se imaginar como é que dois seres humanos em uma distância de milhares e milhares de quilômetros coincidem em termos de pensamento podemos falar de constelação solar e não sei o que quando o Zagaia começa a cantar você percebe que isto aqui já ouvi uma vez já li ou alguém me disse esta é o Zagaia mas quando tu ouves o pensador e tu começas a te perguntar será que estes são irmãos gêmeos como é que isto está a acontecer qual é a dinâmica aqui atrás mas há algo mais mas o Zagaia não estava só o Zagaia já vinha no seu subconsciente o boss é assim é a parte romântica e complementar da música do Zagaia é estranho falar desses elementos da língua portuguesa eu chamo da fala luso de Camões é aquele sal do Atlântico que banha Cabo Verde e é aquele sal do Índico que banha este país difunto por opção não por escolha de um povo cada palavra soletrada na música do Zagaia representa o desastre de cada dia momento que este indivíduo vai encontrando assim que ele começa a percorrer gota a gota das cadeias montanhosas do Limpopo ao Índico aquele percurso espinhoso cheio de contrastes que se nos explica faz com que este jovem use as palavras do opressor como retórica mas com o sinônimo que tudo é possível da palavra ou que não tem palavra e ocupa o espaço que é tirado a um país em termos culturais nós moçambicanos desde 1975 não temos música não temos cultura não temos entidade o aparecimento do música cão de raça porque cão de raça alguém chamou uma atenção disse não fala dessa música essa música vai criar ânimo vai criar discussão de racismo pele infelizmente vamos falar do cão de raça eu sou um cão de raça a minha cor vos diz que eu sou um cão de raça mas quando ele começa a ver o cão de raça da Suma Shielda não sei como é que o comitê central ao belo político da Fralino giriu isso no estômago isso deve ter ido muito mal demasiado desculpe falar desse tema pois é aquela mania quem é genuíno quem não é genuíno é o que eu sempre tenho dito e é que a Moçambiquei me dá é um caril este cão de raça que sai da Namaacha até a 25 de setembro não é a genuíno é ser gênio esse aqui é o verdadeiro gênio esse aqui é o verdadeiro moçambicano que usa aquilo que lhe dizem a ele no silêncio para dizer ao seu povo irmãos há luz no fundo do túnel epá não se explica não se explica de nenhuma maneira de nenhum jeito de todas as músicas que já surgiram apareceram já muito reto da fala portuguesa mas não se explica como é que uma pessoa encaminhada pelas circunstâncias da vida envolve-se no mundo da droga e a mesma pessoa dá uma reviravolta com um microfone sem muita tecnologia sem nada abana 30 milhões de pessoas e além fronteiras faz um hino um hino isso não é clássico isso isso é mágico nem betov nunca faria o que a zagaia fez não não faria povo no poder nem nenhum rap americano jamais fez portanto quando falamos da zagaia aqui falamos arte e magia ironia com desculpe pelas palavras senhor e senhora culhões aquilo que Fidel Castro dizia corrones isto não é insulto isto não é um filme panográfico isto há que exaltar aqui uma coisa muito importante em Moçambique nós dizemos os angolanos dizem está fixe não sei o que o azagaia cultivou a língua portuguesa de uma maneira em que a própria enxada ou a KPM não se puderam confrontar esse é o gênio que o azagaia tem de fazer que a KPM se transforme num instrumento passivo de ação de combate quando ele é capaz de falar de um cão e não falar de si ser esse cão de ele poder falar identificar-se com o além sendo eu o além é isso que quando eu digo porras que grande abató está aqui não não isto aqui é Camões são esprematizóides de Camões está vendo isto aqui é Camões ali debaixo daquele embondeiro ali na marginal de Kiliman há mais que 500 anos atrás quando ele diz qual é o nome desta terra e alguém diz um funoco limoco não e ele diz ah é Kiliman este é o Azagaia é o Azagaia que aqueles pessoal do CIS da SINASP GVP grupo minimizador secretários do bairro está vendo é gajos da PIDE é a encenação da linguagem da ousadia de supremacia em trocados miúdos é como estar em Lisboa ir ao Pingo Doce comprar camarão vindo de Moçambique e fazer um bom caril com todos os sabores da maneira o que poucas são as pessoas que conseguem fazer isso é aquela bomba de neutrões que a gente ouviu explodiu na Hiroshima depois anos depois explodiu na Rússia mas explode num silêncio em que o coito entre o homem e a mulher ela diz ah este foi o melhor sexo que eu já tive contigo é como Nikita Khrushchev ou esses grandes políticos aí malucos já tenho essa bomba e agora mas tu dizem sinônimos é o alface está vendo aquela salada de tomate que aquelas mamaras fazem ali nos pamaninhos sentam com aquele chá aquele pão e come com aquele gosto pode haver aquela galinha que é frial as ambeziana quando é assada a vizinhança sente o cheiro mesmo lá em Niquadala mas a galinha está a ser assada na Madala ou no Kualani é aquele chá quente do Monteiro Giro de Vila Jonqueiro que todos estes anos você nunca viu na partilheira de repente você começa a ver você pergunta será que é aquele mesmo chá já não é preto e branco é colorido agora e de repente aquela incógnita cai-te na cabeça pois é como você ir a sua uma fé querer comprar um cadeado e não saber qual é o tipo de cadeado que você quer porque se você pegar os cadeados e pôr eles todos juntos você começa a ver a música de uma maneira é como Fanny Fum oh din di oh só essa parte desses trechos oh din di oh na Alemanha se fala alemão explodir um 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 pavilhão um pavilhão um concerto oh din di oh povo no poder povo no poder você já ouviu Pedro Ben se você nunca ouviu Pedro Ben escuta a música do Zagay já ouviu alguma vez o azimbo na cruz aquela voz você ouve aquela voz de uma maneira diferente na rima e não só na rima quando você vê a personagem por trás destas palavras não são misturadas cangalhadas essas palavras a levarem boftadas a serem chamboqueadas até que aquele próprio polícia ou azulinho quando ouve já não consegue ficar firme mexe o sapato ou abana a orelha ou o cabelo isso não é fenômeno isso aqui é extraterrestre isso é extraterrestre isso caiu na mancha do céu quando dizem que nasceu de uma mãe e de um pai é impossível acredita lá acredita lá out of the box isso não é Elvis Presley boom 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 não, 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 não hold on this is unique meus irmãos isso não é mapaios não sei o que não, não você até vai na África do Sul na África do Sul bro no Buar vai numa numa cena numa festa do Buar você vai de Norte Pretórias não sei o que você ouve música das agaias você diz porra isso é azagaia que está a cantar vai de um brai me colocando está a ouvir o azagaia no outro dia eu estava aqui na Albânia fui à Albânia e por acaso decidi ir visitar um amigo e vive perto do Rio um amigo moçambicano foi estudar na Albânia e casou-se ficou por lá encontro o sogro ao ouvir música do azagaia eu o que está a acontecer aqui ele diz não este meu sogro estudou em Cuba e gosta muito do Pablo Milenês do Silvio Rodrigues Martinho da Vila e como chama aquele outro Alciones não sei o que mas quando ouviu esta música do azagaia ele não larga sempre identificado com a música é a mesma coisa com a música do Lil Wayne quando eu estava em Acre fui à música do Lil Wayne até tem um vídeo aqui no meu canal sucesso not expected as pessoas me perguntavam sorry I can't who sang that song I can't have the name quando eu dizia Lil Wayne Damoz o vídeo explodiu aqui na internet parece que tem 3 mil ou 2 mil e tal é Angola visitei o Kazenga quando eu disse eu venho da moça a primeira coisa mano você é família da azagaia é cota aquele mano bombou bombou queimou queimou giradisco uma palavra que eu não ouvia giradisco é uma das palavras muito usadas no norte de Sambique para ouvir os LPs né povo no poder queimou queimou mano nós temos co duro nós podemos bater queizomba mas este mano falou rasgou camões todo imaginem-se lá isto é Angola por que que eu posso dizer mais isso não é a quinta sinfonia mesmo isso não é quinta sinfonia Praga quando esses filhos da M não são capazes de reconhecer este valor este monstro isto é um monstro está vendo este é um monstro isto aqui não é Samora Manchero e os fuzilamentos dele de mandar cortar lenha não este é um homem a cortar lenha para servir a lenha devidamente não para criar um ambiente desagradável durante mais de 45 anos isto é a resposta o que que essa juventude tem de 1975 até o dia de hoje não tem nada só tem as a caia o que que essa juventude sabe de 1975 até o hoje fica calado não fala nada ouviu? ouvir mamãe e papá quando você fala ah quando eles sentam na sala já fartos da vida e dizem ah no tempo colonial isto era melhor mas depois você diz papá qual é que você prefere os portugueses ou os dias de hoje não, não, não os dias de hoje a Fralíba é melhor mas o papá estava dizendo que no tempo colonial isto era melhor havia pão havia açúcar havia chá havia oportunidade até de fazer qualquer coisa a ganhar dinheiro esta é Fernando quando você ouve a música do Azagaya e você olha isso já até falei anteriormente em relação ao pensador Gabriel Pensador você pensa que esses são dois gêmeos tu pensas que isto aqui são filhos de extraterrestres da mesma mãe você começa a ter dúvidas você começa a ver filmes fantasias e você não é capaz de perceber você vê aquela música do do pensador do Gabriel Pensador sobre os livros a força de um livro e você ouve o cão da raça com os irmãos isso isso não é uma bodega qualquer acredita em mim acredita em mim que é uma coisa até o próprio a própria aparelhagem em que a música está se sacudida e você está a observar você já não absorve pelos ouvidos você absorve pelos poros da pele a música do Azagaia não entra na pele desta puta língua que nós chamamos a fala portuguesa pelos ouvidos não 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 isso não é voz AC lava 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 não 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 isto é voz AC aqui dentro está vendo o coração quando você ouve o voz AC é o teu coração e quando você ouve o Azagaia é o cumprimento é a voz é a soletragem dessa mágica língua lusitana de Camões é Camões naquele seu traje guerrilheiro a dizer irmãos estamos juntos à nossa maneira é um guerreiro de milhares de anos atrás numa capa em verticomas única não é meia coto meia coto vocês estão sempre falando de meia coto esse gajo é copy and paste nem quero vos dizer falar disso vai ser uma contravação isso é um assunto até que pode queimar livros típica ódio na minha vida quando você fala da Azagaia você tem que ter cuidado você não está falando de um mastra de um coisa que se chama de um PH doutoramento já é doutorado o dia que nasceu até nem nem penso que aquele nasceu aquele foi aquele senhor lá em cima aquele mais poderoso trouxe pôs ali naquela casa e disse vamos ver que é o vosso filho e a sua mãe aquela gravidez já esvaziou a barriga diz que vocês vão dizer que nasceu foi tudo um espetáculo é fantasia não é isso na realidade então é o que eu quero vos dizer quando você ouvir Gabriel Pensador eu recordo ainda estava em Portugal quando eu comecei a ouvir música do Gabriel Pensador e eu olhava para as ruas especialmente ali na como chama-se aqui no bairro alto descendo bocais de sobre nas ruelas eu dizia porra meu Deus esta música aqui como é possível esse esse gênio quando eu passava pelas livrarias eu gostaria de usar vir a FNAC procurar livros e tudo isso mas não conseguia ler livros os livros para mim já tinha um português já morto já caduco a única coisa que cheirava bem cheira Lisboa cheira bem cheira Lisboa mas quando ouvia Zagaia eu disse a Amália Rodrigues cantava Fado e eu ouvia Fado na minha casa e eu ouvia Roberto Carlos Lindomar Castilho como era Russell eu ouvia um cantor Russell russo não sei o que mas desculpa quando ouvia a primeira música do Azagaia foi da mesma maneira quando ouvi do me doendo eu disse isso aqui isso é bomba mas alguma coisa interessante aqui é que esta música é um carilho da mendulha com um paladar único isso é que é engraçado da música do 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 Azagaia e do pensador você come um carilho da mendulha em Namah Moamba Boane Matola Rio você sente eu não sei como explicar você sente aquela roxa dona ah não aquela chima você diz oh ele já ele você fica satisfeito alegre você sente paz o teu corpo você sente como o teu corpo fosse de bebê aquela pele isso não é romantismo brada isso não é romantismo isso é violência isso é violência de consciência desculpa pelo barulho hoje é domingo aqui há muitos malucos saiu o sol estão todos na rua estamos a dizer aqui isto hoje não é uma análise não é uma crítica isto é uma conversa e agradeço muito Roberto por ter me pedido para fazer esse trabalho eu sou um grande apaixonado pela música e não vou mentir eu gosto da música moçambicana pela ironia que ela tem por trás não gosto do Mr. Bo eu acho lixo completamente 100% lixo você quando começa a comercializar a música do gênero que o Mr. Bo faz para criar a imagem there is no way listen Brenda Brenda Fassi se você quer um conselho Mr. Bro de Borla escuta Brenda Fassi recordam da Brenda Fassi ali no Captain Park that was really unique se você quer fazer música Ivone Tchaca Tchaca Miriam Akeba ouve o estilo percebe depois você vai ver como a tua música vai bombar você não vai precisar do social media para vir dar espetáculo então é isso que eu quero chamar a atenção aqui quando falamos de manos abertas temos que falar de muitos elementos temos que falar com o grande homem Carverinha Noemi de Souza foram encostados contra a parede desvalorizados negados porque eram assimilados e este meu mano vem até tinha posto ali na televisão uma música do Azagaya oi são aquilo oi são aquilo oi são aquilo só Deus é que acuda onde é que você ouviu isso onde é que você jamais ouviu alguém gritar num palco Deus que nos acuda oi são esta é a fala portuguesa do fado de Camões se Camões estivesse vivo não acreditava era uma autêntica foda no juízo dele desculpe não é aquela foda que você considera não é o sinônimo é bra eu não sei como esses malucos ministros de cultura secretários de estado não percebem este homem mesmo este homem é morto a multidão que seguiu o seu caixão primeiro golpe de estado com papel e uma caneta e aconteceu 11 de outubro 2023 primeiro golpe de estado democrático do mundo jamais em nenhum país irmãos isto não é emoção isto não é alegria isto é mistura isto é marrabenta num outro nível é aquilo é marrabenta num outro nível bradas então veja aquele estilo do azagaia veja aquilo onde você jamais vendeu a minha pátria meu minha gente desculpa você quem vendeu a minha pátria minha pátria já visto alguma pessoa a falar isto em português na música eu sou talvez o gabriel pessoas eu posso falar aqui todo dia do azagaia vocês vão ficar desorientados é como se fosse uma chave de fenda em cima de um parafuso a tentar tirar o parafuso da porca e não a porca deixar o parafuso sair então meus irmãos esta esta mudança superficial que a gente está a entrar nesta nova fase da história do nosso país este indivíduo merece um monumento o monumento será feito a este indivíduo não é este indivíduo que vai estar ali cada ponto daquela estátua vai ser esses jovens que fizeram possível o 11 de outubro 2023 esses jovens que tiveram a coragem de sair e dar esse golpe de estado que o Mano Azagaia pediu isso aqui não é música isso não é poema isso aqui é mais isso aqui não são dólares isso aqui é mais que dólar o dólar não tem valor isso não é bolada isto isto é verdade isto é verdade de uma maneira irónica que você quando ouve você até chega em casa dorme com fome você não tem problema aqui tem fome cada palavra soletrada você sente a barriga cheia pois bem não quero adiantar muito vamos lá mudar aqui de conversa vamos lá seguir com o assunto não certo pois o Azagaia é um gajo desparafusado é um indivíduo que entra numa oficina e é capaz de montar um carro de elementos que estão todos atirados é como se estivesse na TPM ali perto da Ronyro pegar aquelas chucatas todas de TPM e fazer magia de repente nós temos autocarros municipais na rua meus irmãos estás a ver aqueles íncaros que andavam na cidade de Maputo para cima para baixo iam para os bairros e tudo então este é o Azagaia o Azagaia é um puto cheio de ranho ali na Mafalala no Chumeno seja onde for que todo minuto toda a vida dele cada momento da vida dele que ele abriu o olho o cérebro dele é uma máquina fotográfica numa alta velocidade que tira fotografias e também faz o cuxa canema da nossa realidade num jeito em que ninguém se percebe tudo no silêncio e esse modo silêncio está enraizado dentro dele que não não se expressa não se diz nem sai faz aquela caminhata psicológica do seu berço da maixa até ao urbo do cimento onde o neoconialismo que nasce em 1935 começa a criar minhocas dentro da sua tola mas o engraçado disso é que essas fotografias é esse cérebro de cuxa canema que ele tem dentro de si não sai não sai de nenhuma maneira de nenhum jeito na graça de deus e na luz natural a droga o vício a imposição o desespero o desamparo completo social econômico moral desportivo seja o que for entra nessa encarnação humana da fusão dos espermatizóides do índico e do atlântico e cria esse cancro único que ninguém pode igualar já havia pessoas aí a dizer já tem um outro não há da ver não há da ver outro Shakespeare não há da ver outro Beethoven nem Shakespeare nem Beethoven pode ser comparado com a Zagaia com os irmãos a língua de Camões só tem uma Zagaia e essa Zagaia é aquele que quando percebe o silêncio vai dar voz àqueles que não querem falar sofrem sentem-se espizinhados então aquela droga que ele consome que ele assume é o que faz desse espírito Chico Embo sair de uma maneira eloquente de uma maneira não é radical é como se fosse uma mulher virgem a ter sexo pela primeira vez aquele sangue que explode entre as pernas e suja os lençóis este é o a Zagaia fazendo ironia de uma maneira espiritual que arrebenta com todos os moldes normais dá uma arrebenta seja lá qual for a música é como se fosse um M&M no meio da praça 3 de fevereiro a pisar tudo aquilo a dizer isto aqui é mentira e o povo ali à volta dele a dizer epa esse cara está maluco pelo contrário o povo aplaudiu e o povo acreditou nela é isso que muitos de vocês não percebem os fenômenos como aparecem este fenômeno chamado Zagaia ficou mais grande porém quando ele cai da tal dita acidente do telhado ou seja lá o que ele estava a fazer é aquilo que Deus sempre dá dente a quem não devia surpresa de tudo é que este indivíduo este mecânico mágico este surgião este enfermeiro este arquiteto biologista eu chamo ele esta bomba nuclear porque a física nuclear junta muitos elementos esta bomba faz a música fala portuguesa ser uma música acima daquilo que a gente está habituado a consumir reggaeton o hipopo americano e assumimos a nossa entidade como moçambicanos esse é quem é e quem vai ser recordado este é que é o herói do povo moçambicano este é que é o pai libertador da consciência do povo moçambicano essa consciência que muitos se enganaram que era a frelima não a frelima não é o povo o povo é cada palavra soletrada de uma forma apaixonante em que o Azagaya diz isso é o que faz a Azagaya difícil entender difícil explicar até difícil fazer aqui um programa com equações de trigonometrias e toda essa porcaria que existe por aí porque não é um homem normal eu digo aquele sacana foi o melhor peripir sacana que eu já comi respeito continência de amor e carinho quando esteja irmão Azagaya você é o único não há mais nem camões foi capaz e não há mais e não há mais e não há mais não há mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto